Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gostei de sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículo de 7 a 8. Filipenses, capítulo 3, versículo de 7 a 8. Esses dois versículos que nós vamos ler, foi da primeira leitura de hoje. E é sobre este texto que eu gostaria de meditar com vocês. Um texto riquíssimo da Sagrada Escritura, que vai nos trazer muitos ensinamentos. Filipenses 3, versículo 7. O que está escrito aí? Mas tudo isso, que para mim eram vantagens, concederei perda por Cristo. Na verdade, eu julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo. O conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei, e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo. Que texto lindo de Paulo. Paulo então está falando da dinâmica... Primeira coisa, antigamente algumas coisas para mim eram vantagens. Hoje não mais. É exatamente assim, quando a gente não encontra Cristo, achamos que vivemos as vantagens do mundo, e achamos que aquilo é maravilhoso. Quando encontramos Cristo, vemos que aquilo não era um maravilhoso. As pessoas que estão no mundo, elas acham que estão vivendo uma vida maravilhosa. Mas elas só pensam assim, porque elas não encontraram Cristo. No dia que elas encontrarem Cristo, elas logo verão que a vida de antes não era maravilhosa. A vida com Cristo é muito melhor. Talvez a maioria de nós, fomos o que o Evangelho disse hoje, uma ovelha perdida. Talvez muitos de nós aqui, nem sempre fomos de igreja, nem sempre buscamos a Deus. E eu gostaria que você se recordasse agora, de quando você não caminhava com Deus. Você tem esse período na sua vida? Eu tenho. Neste período, você acha que você vive vantagem. Neste período, você acha que está tudo ok. Até encontrar Cristo. Quando você encontra Cristo, você percebe que Ele é o seu verdadeiro tesouro. Amém? Você pode dizer isso da sua vida, sim ou não? Sim. Diga comigo, encontrar Cristo. Encontrar Cristo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, se é a melhor coisa, diga para quem está do seu lado, encontrar Cristo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aplauda esse irmão. Então, olha que lindo. Para mim, essas coisas eram vantagens. Agora, eu considerei perda por Cristo. Agora, eu tive que perder essas coisas. Interessante, não é? Eu, agora, tive que perder muita coisa para ficar com Cristo. Porque acontece o seguinte. Não dá para ficar com Cristo e com as coisas do mundo. Não dá para ficar com Cristo e apegado às coisas do mundo. Então, na verdade, você vai ter que perder mesmo. Mas, não tem problema, porque eu estou perdendo para ganhar algo melhor. Então, Cristo não é uma troca assim. Eu estou trocando Cristo pelo mundo. Eu estou trocando... Agora, eu estou na pior. Agora, eu estou na pior. Não, não. Eu não estou na pior. Eu estou trocando por algo melhor. Agora, eu tenho tudo isso como perda. Perdi, perdi. Aliás, não é só perdi. Eu tenho que perder. Então, a primeira parte da minha humilha hoje é isso. Você precisa entender que você precisa perder. Qual é o problema de muita gente? Acha que dá para ficar com Deus e ficar com as coisas do mundo. Não tem como. Então, tem gente que quer caminhar com Deus, mas não quer perder o mundo. Você quer caminhar com Deus, quer caminhar com as coisas de Deus, mas não quer perder as coisas do mundo. Não tem como. Aliás, isso prova que você ainda não encontrou Cristo. Porque quando você encontra o melhor, você deixa o pior. Na verdade, eu julgo como perda todas as coisas. Todas. Então, é como se Paulo estivesse dizendo agora para mim e para você o seguinte. A partir de agora, eu entendi que Cristo é o mais importante na minha vida. Veja, na verdade, eu julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo. Então, assim, se eu for comparar Cristo com as coisas do mundo, não tem comparação. Então, é isso que Paulo está falando. Em comparação com Cristo, nada se compara. Você está entendendo? Nada se compara. Ele é o mais importante. Ele é o bem supremo. Então, eu considero tudo como perda, em comparação com o bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo. A segunda parte da minha humilha, eu gostaria de falar sobre isso. O conhecimento de Jesus Cristo é a coisa mais importante da nossa vida. E aí Paulo fala, por ele, por ele quem? Por Jesus. Por causa de Jesus, eu desprezei tudo. Por causa de Jesus, eu desprezei tudo. Gente, isso aqui é santidade demais. Isso aqui é valioso demais. Talvez eu e você não podemos dizer isso ainda. Será que por causa de Jesus você já desprezou tudo? Isso significa, esse desprezo significa que nada está na frente de Deus na sua vida. Nada e nem ninguém. Por ele eu desprezei tudo. E Paulo continua. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco. Eu falava em umas humilhas passadas, a gente já citou esse texto. Eu tenho em conta de quê? Esterco. Pergunta para o irmão, você sabe o que é esterco? Olha o que Paulo está falando. Eu considero tudo como esterco, a fim de ganhar tudo. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo. Em outras palavras, Paulo está disposto a tudo. Eu sou capaz de perder tudo, para ganhar Cristo. Não é perder para perder não. Eu quero perder para ganhar, ganhar Cristo. Se para ganhar Ele, eu preciso desprezar tudo. Se para ganhar Ele, eu tenho que perder, então eu vou perder. Por causa dEle, eu sou capaz de tudo. Então é isso que tem que brotar no seu coração. Por causa de Cristo, você tem que ser capaz de perder. Amém? Vamos dizer que um tem um casal de namorado, um dos quer ganhar Cristo e o outro não. Um quer ganhar Cristo, o outro não. Um quer seguir o caminho de Deus, o outro não. Amém? Um quer viver a castidade, o outro não. Um quer viver a castidade, porque quer ganhar Cristo. O outro não está pensando em castidade, porque não está nem aí para Cristo. O que tem que fazer aquele que é de Cristo? Por causa dEle, eu desprezei tudo. Por causa dEle, eu tenho tudo como ex-terco. Por causa dEle, eu sou capaz de perder tudo para ganhar a Cristo. Então, se esse namorado, se essa namorada não quer perder Cristo, ele vai ter que dizer um para o outro, o de Deus vai ter que dizer para o outro, olha meu filho, eu estou vendo que você quer ficar com o mundo, então eu vou fazer o seguinte, eu aceito te perder, porque eu prefiro perder você, do que perder Jesus. Eu prefiro perder você, do que perder Cristo. Eu não sou importante para você, para você estar fazendo isso, você é importante, mas não mais que Jesus. Então, olha, vaza. E não continua a conversa, senão você vai virar esterco aqui. Em comparação a Cristo, você vira esterco. Eu dei um exemplo prático. Ai Frei, mas aí que está, né? Eu estou dando um exemplo tão prático. É porque eu estou apaixonado, é o meu sentimento, mas o teu sentimento, o teu sentimento é mais importante que Cristo? Então, para ficar com Cristo, tem que ser capaz de, muitas vezes, perder. Olha para quem está do seu lado e diga, para ter Cristo? Você tem que, às vezes, saber perder. Amém? Quem aí tem coragem de perder? Quem de nós entra num jogo para perder, gente? A gente não gosta de perder. A gente não foi feito para perder. A gente quer ganhar. Só que aí a gente vai entendendo que na vida com Cristo, é preciso saber perder. Se preciso for. Por causa dEle, eu perdi tudo. Amém? Amém? Abra a sua Bíblia em Mateus. Capítulo 16. Versículo 24 a 25. Mateus 16. 24 a 25. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos. Se alguém quiser vir comigo, Renuncie-se a si mesmo. Quem está falando? Quem está falando? Jesus então está falando que você vai ter que perder. Vai ter que perder a sua vontade própria. Vai ter que perder os seus gostos. Quer me seguir? Vai ter que perder. Se alguém quiser vir comigo, Renuncie-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida. Veja, não é salvar a vida, vai perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por causa de mim, irá recobrá-la. Jesus está falando dessa lógica. A lógica é perder. Se você quiser salvar, vai perder. Se você quiser perder, você vai salvar. É Freigius que inventou essa teoria? Jesus está falando comigo. Jesus está falando com você. Então não cresce, não cresce no segmento de Cristo. Quem não aceita perder o que Deus pede para você perder. Você não cresce na santidade. Você fica patinando na vida espiritual. Então tem gente que patina na vida espiritual. Porque se você quer ascender na vida espiritual. Aí eu entraria na doutrina dos meus santos carmelitas. São João da Cruz, Santa Tereza. Não tem como você subir ao céu, alçar voos, subir as moradas, adentrar as moradas. Se você não desapegar-se das coisas desta terra. Se você não se desprender das coisas desta terra. Se você fica apegado a qualquer coisa que seja criatura. Você fica preso. Você não voa. Você não alça voo. Como o próprio João da Cruz diz aquele exemplo simples. Se no pé do passarinho tem uma linha. Esse passarinho não voa. A linha representa o apego à terra. Ele tem asa, mas não voa. E não importa se na perna do passarinho tem uma linha grossa ou uma linha fina. Linha grossa, linha fina. Passarinho não voa. Sim ou não? Então às vezes você tem asa. Às vezes Deus quer sempre que você voe. Que você vá até Ele. Mas você está preso a linhas. A apegos. Você às vezes não consegue desprezar. Você às vezes não consegue perder. Eu desde que encontrei com Cristo. É perder, perder, perder. Eu já estou até acostumado já. É perder, é perder, é perder, é perder, é perder. Eu vejo Cristo falando comigo. Eu vejo Cristo falando comigo. Você está disposto a perder isso aí? Interessante, já contei para vocês. Eu era noveleiro de primeira. Assisti todas as novelas que você pode imaginar da minha época lá. Eu me lembro que com nove, dez anos, nove, dez anos, Deus já tinha falado no meu coração, sei lá como. Eu nem tinha me encontrado tanto com Deus. Mas Deus pediu para eu perder aquilo. Me lembro até hoje que eu parei no meio da novela mais legal que tinha. Que até hoje eu não sei o final. Mas eu sentia que eu tinha que perder aquilo para ganhar o que Cristo queria me oferecer. De fato, todo noveleiro perde tempo na vida. Todo noveleiro, parece que não tem, desculpa, não vou nem falar. O noveleiro é aquele que vai dar todos os dias uma hora de audiência para que não vai edificar em nada a sua vida. E essa uma hora, a gente sabe que uma hora é importantíssima. Poderia estar rezando, poderia estar lendo, poderia estar conversando com meus familiares, poderia estar fazendo tanta coisa. Eu fui entendendo que eu precisava perder aquilo para ganhar outra coisa. Se você não estiver disposto a perder, você não vai ganhar. Vou ler de novo o trecho. Repete comigo, porque aquele Que quiser salvar sua vida Irá perdê-la. Então se você não quiser entrar na lógica, você não entra. Você não quer entrar na lógica de Cristo? Não entra. Azar vai ser o seu. Porque a Bíblia está dizendo para você, se você quiser salvar, então vai salvando. Você não quer perder? Não, não quero perder. Então beleza. Mas Cristo está dizendo que um dia você vai se dar mal. Você vai perder sua vida, vai perder sua alma. Agora, qual é a outra? Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida. Porque não foi fácil para mim largar. Parece sim, mas na época, largar aquela novelinha foi fácil não. Eu tive que me sacrificar. Aquele que sacrificar a sua vida por minha causa. E o bonito é esse. É quando você faz um sacrifício por amor a Cristo. Então se você fizer isso por minha causa, você irá salvar a sua vida. Você irá recobrá-la. Diga comigo, eu quero. Entrar na lógica. De sacrificar a vida. De perder. De perder. De perder. Para salvar. Eu renuncio o salvar. Eu renuncio o salvar. Porque senão irei perder minha alma. Eu renuncio o salvar. Eu renuncio o salvar. Você está entendendo sim ou não? Sim. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 37 a 39. Lemos esse Evangelho nessa semana. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. A lógica de perder. A lógica da renúncia. A lógica do desapego. Jesus não está pedindo para você não amar pai e mãe. Jesus não está pedindo para você não amar seu filho. Jesus só está pedindo para você não se apegar nem mesmo no seu pai, nem mesmo na sua mãe, nem mesmo nos seus filhos. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Versículo 33. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Assim pois, qualquer um de vós que renuncia a tudo o que possui, ou melhor, assim pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Jesus está pedindo para você renunciar o quê? Tudo. É o que eu falei ontem, Jesus pega pesado meu irmão. Pode falar para quem está do seu lado, Jesus pega pesado. Diga para quem está do seu lado, Jesus alivia não. Então ele podia ter falado assim ó, renuncia algumas coisas por causa de mim, algumas coisinhas, se você renunciar algumas coisas, nossa você vai me deixar tão feliz, aí vem ele e fala, não quero que você renuncie a tudo, tudo, tudo é tudo. Em outras palavras, nada pode ser mais importante que Deus na sua vida, nada pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Lucas capítulo 18, versículo 22, Lucas 18, 22. A essas palavras Jesus lhe falou, ainda te falta uma coisa para o jovem rico, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Está vendo? É perder para ganhar, eu estou te propondo, perde, perde o seu dinheiro todinho, aqui o caso, não estou falando que Jesus vai pedir o seu dinheiro todo não, pode ser que ele peça viu? Se Jesus pedir o seu dinheiro, você dá tudo? Porque o caso aqui é esse, Jesus está pedindo o dinheiro todo do cara. Aí você pode até dizer, mas não tem nem muito, é, mas se tirar o não muito que você tem, o que você fica? Fica com nada. Olha a proposta que Jesus estava fazendo para aquele homem, mas aquele detalhe, ele era rico, tinha jato, ele tinha, tinha iate, ele tinha casa na praia, aí Jesus fala para ele, vende tudo, vende tudo o que você tem, dá para os pobres e vem me seguir, eita proposta boa. Aí olha o que Jesus fala, se você fizer isso, você vai ganhar um tesouro no céu, você troca isso, e eu te dou um tesouro no céu. Ouvindo isso, ele se entristeceu e vazou. Ele se entristeceu e vazou. Ele não foi capaz de entregar tudo. Foi difícil que Jesus pediu para eles, sim ou não? Esse mesmo pedido, sabe para quem mais Jesus fez esse pedido? Para um tal de Francisco de Assis. Francisco de Assis recebeu o mesmo convite, vende tudo o que você tem, dá aos pobres. Francisco também era um dos homens mais ricos da sua época. E Francisco fez o que Jesus pediu. Francisco pegou todo o seu dinheiro, foi na sua paróquia e foi dar para o padre. Já pensou, Fred? Francisco de Assis chegar aqui, tudo seu, Fred. Dá para você construir tudo o que você quiser agora. O padre assustou e não aceitou. Falou, Deus me lhe pegar esse seu dinheiro, seu pai vai vir atrás de mim e sai fora. Porque o pai não estava concordando com aquilo. Francisco pegou o dinheiro, começou a jogar na sacada, pegou a janela lá da sua casa e começou a jogar na sacada para os pobres pegarem o dinheiro. Quem narra isso é São Boa Aventura. A pergunta é, Francisco perdeu dinheiro, sim ou não? Francisco não só perdeu dinheiro, nessa perdeu reputação. Nessa perdeu prestígio. Nessa perdeu o amor do pai. Nessa perdeu o amor de amigos. Nessa ele perdeu um monte de coisa, minha gente. Perdeu, 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 perdeu. Agora a pergunta que eu faço, você acha que Francisco está onde agora? Ele está desfrutando um tesouro onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói. Ele recebeu o prêmio dos eleitos. Aceitou perder? Aceitei. Agora ganha o prêmio. É isso. Agora aquele jovem rico, não sei. Eu não sei por onde ele anda. Tomara que ele esteja no céu. Mateus capítulo 13 Mateus capítulo 13 versículo de 44 a 46 Mateus capítulo 13 Mateus capítulo 13 Mateus capítulo 13 de 44 a 46 O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem para conquistar aquele campo. Então você achou um bem precioso? Você vai, vende tudo o que você tem para conquistar o que você acha mais precioso. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e compra aquela pérola. Então essa é a lógica do reino dos céus. Eu encontrei Cristo, Ele é a maior riqueza, Ele é a maior riqueza. Então eu sou capaz de agora perder tudo por causa Dele. Essa é a lógica, o mundo não entende. Se alguém dentro da tua casa não é convertido, não vai entender quando você começar a perder. Porque a lógica do mundo é o contrário, a lógica do mundo é ganhar, a lógica do mundo é ganhar, a lógica do mundo é ganhar, e a lógica do evangelho é perder, a lógica do evangelho é perder. Abra a sua Bíblia em João. João capítulo 12, versículo 25. João capítulo 12, versículo 25. Essa palavra é forte. João capítulo 12, versículo 25. Repita comigo. Quem ama a sua vida, irá perdê-la. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, irá conservá-la para a vida eterna. Eu quero que você fale um pouquinho mais alto, e você entenda o que você está falando. Mais uma vez, quem ama a sua vida, irá perdê-la. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, irá conservá-la para a vida eterna. Irá conservá-la para a vida eterna. Isso é palavra de quem? Jesus. Então Jesus está falando o seguinte, olha, se você ama muito a sua vida, você não quer perder nada, você é apegado, você vai perder. Se você odeia este mundo, Mas quem odeia a sua vida neste mundo, irá conservá-la para a vida eterna. Odiar a sua vida neste mundo. É forte, não é? É claro, meu irmão, ninguém pode entender isso, aquele, Ah, então Deus não quer que eu esteja aqui, Deus me colocou aqui para quê? Não, não é nesse sentido. Eu quero que você entenda agora, para você entender o que Jesus está falando, Abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Então quando a Bíblia fala, Jesus fala de odiar o mundo, Ele está querendo dizer para você não amar o mundo. Então você não pode amar o mundo e nem as coisas do mundo. Frei, mas porquê que eu não posso amar o mundo e nem as coisas do mundo? A resposta está aí. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas do mundo. Mas Frei, porquê que eu não posso amar o mundo? Porque o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus está dizendo que você não pode ser amiguinho do mundo, não. A palavra de Deus está dizendo que você não tem que amar o mundo e pronto, acabou. Não tenham amizade com esse mundo. Aliás, Tiago depois vai falar, caso não sabeis, que sendo amigo do mundo você se torna inimigo de Deus? Olha para quem está do seu lado, dá um rabinho de olho nele e fala, não dá para ficar com o rabo preso no mundo, não. Diga para ele, se você está com o rabinho preso no mundo, faz assim para ele, corta esse rabo. Quem tem coragem de repetir o que eu vou falar agora? Diga comigo, Jesus, se tiver alguma coisa presa a mim, se eu estiver preso em alguma coisa deste mundo, pode cortar, olha lá, pode cortar mesmo? Depois não reclama. Para alguns aqui, se você falou que pode cortar, então vamos cortar essa bebedeira que você está, não é meu filho? Para outros aqui, vamos cortar essa pornografia que você não para de assistir, não é meu filho? Para outros aqui, vamos parar com esse adultério, essa traição que está acontecendo, que não está legal, isso é mundo. Para outros aqui, são coisas mais simples, vamos cortar essa novelinha, ou noveleiro, noveleira? Para outros aqui, vamos parar com esse negócio de ficar gastando, 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 você não sabe mais nem para que você está gastando, você só quer comprar, só quer comprar, só quer gastar, nem está usando mais as coisas que você compra. Ei, falar é fácil, eu quero ver se eu consegui cortar, essas coisinhas. Tem gente aqui que precisa cortar algumas amizades do mundo, que quando você está com essas pessoas, você só fala coisa errada, só pratica coisa errada com elas, está na hora de saber cortar amizades que não presta para nada. tem gente aqui, não sei para quem que eu estou falando, é que tem mais de cinquenta mil em casa, às vezes tem em casa também. Tem gente aqui que está precisando cortar aquele grupinho do WhatsApp, onde só tem porcaria nesse grupinho do WhatsApp, só que você fica lá, porque você não tem a coragem de cortar, e de dizer para aqueles seus amigos, para aquelas suas amigas, estou saindo do grupo, se alguém te perguntar, porquê que você saiu do grupo? Só tem besteira lá dentro, estou fora, não está agregando minha vida, tem que ter coragem para perder. Tem que ter coragem para perder. O grau que você vai chegar de santidade, está em proporção com a capacidade que você tem de perder ou não? Quanto mais você tiver capacidade de perder, mais grau, a um alto grau você vai chegar de santidade. Quanto menos capacidade de perder você tem, você vai alcançar menos. Por isso que Jesus fala para o jovem rico, você já está obedecendo os mandamentos, legal, mas se você quiser alcançar um auge maior de santidade, se você quiser ser perfeito, vai, vende tudo o que você tem e dá para os pobres. Está entendendo sim ou não? Sim. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo de 29 a 30, Mateus 10, 29 a 30, diga comigo, eu não posso ter medo de perder. Porque perder com Cristo, na verdade é ganhar. Então eu quero dedicar um pouquinho de tempo nessa pregação para te mostrar isso. Se você perder, fique em paz, você vai ganhar. Você vai perder deste mundo, mas você vai ganhar outras coisas, agora eu quero falar o que você ganha. Chegou a hora boa da pregação. Aproveita que a hora boa é agora. Mateus 10, 29 a 30. Não é essa a passagem. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Ah tá, eu coloquei Mateus, agora estou entendendo. É Marcos. Marcos. Mas está aqui, é 10, 29 e 30, mas eu coloquei o nome do... do evangelista errado. Marcos 10, 29 e 30. O que está escrito aí? O que está escrito aí? Aliás, vamos começar do 28. Marcos 10, 28 a 30. Pedro começou a dizer-lhes, eis que deixamos tudo e te seguimos. Aí Pedro entrou na lógica, falou, ele entendeu, tem que perder, tem que perder, tem que renunciar, tem que renunciar, tem que deixar, tem que deixar. Pedro entendeu, só que aí Pedro já está mandando a pergunta para Jesus, e nós que deixamos tudo, vamos ganhar o quê? A pergunta foi boa. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa de mim, e por causa do evangelho, que não receba, que não receba, já neste século, já neste século, cem vezes mais. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, e fala, se você tiver coragem de perder, a promessa é a seguinte, você vai ganhar cem vezes mais, uau, aplaude essa palavra. Quem quer cem vezes mais, diga eu, eu, está parecendo Silvio Santos, não é? Quem quer cem vezes mais, diga eu, eu, só que para ganhar cem vezes mais, tem que perder, quem quer perder, diminuiu bastante, cem vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos, e terras, só que detalhe, você vai ganhar cem vezes mais, mas tudo isso com? Perseguição. você vai ganhar, mas não vai ser vida fácil ainda não, mas não é o tema da minha pregação, e no século vindouro, a vida eterna, olha que lindo, você vai ganhar aqui, e vai ganhar lá, se você tiver coragem de perder, você vai ganhar aqui, e vai ganhar lá, amém? Amém. Mateus capítulo 6, versículo de 19 a 20, Mateus 6, 19 a 20, não ajunteis para vós, tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam, ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem, nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. Se você perde nesta terra, você ganha um tesouro no céu, não fica preso às coisas desta terra, Jesus está dizendo para você buscar tesouros, não nesta terra, palavra de Jesus, Mateus 19, Mateus 19, 21, Ainda para o jovem rico, respondeu-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, vende teus bens, dá aos pobres, e terás o quê? Um tesouro no céu, está vendo que Jesus, Ele fala que você vai perder, mas Ele te promete a vitória, Ele te promete o prêmio, o prêmio é esse, se você vender tudo, você ganha tesouro no céu, Então o que eu estou querendo dizer para você? É perda, é perda, é perda, é perda, mas é prêmio, é prêmio, é prêmio, é prêmio, é prêmio, é prêmio, Lucas 6, Lucas 6, de 22, a 23, Lucas 6, de 22 a 23, bem-aventurado sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, quando repelirem o vosso nome, como infame, por causa do filho do homem, alegrai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão, no céu, você vai perder a sua boa fama, você vai ser perseguido, mas você vai ganhar um galardão no céu, 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de 24 a 25, 1 Coríntios 9, 24 a 25, nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabês, que um só recebe o prêmio, correi pois, de tal maneira, que o consigais, todos os atletas, se impõem a si, muitas privações, e o fazem, para alcançar, uma coroa, corruptível, nós o fazemos, por uma coroa, incorruptível, então se para ganhar, uma coroa desta terra, eu me faço privações, eu tenho que perder alguma coisa, ainda mais para ganhar, uma coroa eterna, eu também tenho que perder, essa é a lógica, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo de 13 a 14, Filipenses 3, de 13 a 14, Consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, prescindindo do passado, atirando-me ao que resta para a frente, persigo o alvo, rumo ao, prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo, está vendo, Paulo, ele está focado no prêmio, mas não no prêmio desta terra, Paulo está focado no prêmio, celeste, olha para quem está do seu lado e diga, foca no prêmio celeste, não foca no prêmio terreno, não busque riquezas nesta terra, busque as riquezas do alto, amém, está dando para entender esta homilia, sim ou não? Apocalipse, Apocalipse 22, Apocalipse 22, Apocalipse 22, 12, é o próprio Jesus quem vai falar, eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, olha que coisa linda, Jesus está dizendo para nós, eu vou voltar, e a recompensa vai vir comigo, eu vou recompensar você, de tudo que você perdeu, eu vou recompensar você, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um, conforme as suas obras, amém, diga comigo, obrigado Jesus por esta palavra, obrigado Jesus por esta palavra, coloque a mão no seu coração, pergunte para você mesmo, o que você precisa perder, para ganhar Cristo, pergunte para você mesmo agora, com sinceridade de coração, o que ainda você, não conseguiu desapegar do mundo, e essa realidade que você pensa, que o Espírito Santo te mostra, tem te deixado escravo, não tem te deixado avançar na santidade, você agora pode aproveitar este momento, e dar uma resposta, a palavra de Deus, que você ouviu agora, e dizer e pedir para Jesus, dai-me a graça Senhor, de cortar isto, dai-me a graça Senhor, de me desapegar disso, porque se eu ainda fico muito nisso, é porque isso ainda é muito importante para mim, Senhor, que eu tenha a capacidade, de enxergar que isso, na verdade é esterco, entender que isso, na verdade não vale nada, eu estou dando muito valor, ao que não vale nada, e as coisas que valem, eu não estou dando o devido valor, o problema de dar valor, às coisas que não tem valor, é que você tira, perde o tempo da sua vida, dando valor ao que não presta, e perde o tempo, que poderia estar dando valor, às outras coisas mais importantes, vai pedindo perdão a Jesus, vai pedindo perdão a Jesus, enquanto você vai rezando, de olhos fechados, como você está, eu leio mais uma vez, a palavra, de Filipenses capítulo 3, versículo 7 a 8, que nós lemos no início, mas tudo isso, que para mim, eram vantagens, eu considerei perda, por Cristo, na verdade eu julgo tudo, como perda, eu julgo, julgo como perda, todas as coisas, em comparação, com este bem supremo, o conhecimento, de Jesus Cristo, meu Senhor, por Ele, tudo desprezei, eu tenho em conta, de esterco, a fim de ganhar, Cristo, e estar com Ele, Amém, eu quero estar contigo, Jesus, eu quero estar contigo, e se para estar contigo, eu preciso aprender, me ensina a perder, Jesus, como a Tua Palavra, nos disse, quem não odeia, a sua vida, neste mundo, irá perder, só, que eu não possa, me apegar, aos prazeres, deste mundo, Amém, a última passagem, eu quero que você, abra a sua Bíblia, João 17, João 17, porque, Paulo fala que, ele perdeu tudo, em vista do conhecimento, de Jesus Cristo, então, para Paulo, é muito importante, conhecer Jesus, você só vai ser capaz, de fazer tudo, que eu estou falando, se você conhecer Jesus, se você não conhecer Jesus, de verdade, você não vai dar conta, de fazer, você tem que conhecer Jesus, João 17, versículo 3, leia comigo, ora, a vida eterna, consiste, em que, conheçam, a Ti, um só Deus, verdadeiro, a Jesus Cristo, que enviaste, a vida eterna, consiste em te conhecer Jesus, se eu conheço Jesus, eu recebo a vida eterna, porque, se eu conheço Jesus, de verdade, eu entendo, que eu tenho que desprezar, esse mundo, eu entendo, que eu tenho que desprezar, o pecado, e pronto, eu recebo a vida eterna, o conhecimento de Jesus, é a coisa mais importante, se tem alguém, ainda no mundo, é porque, não conheceu Cristo, eu quero te conhecer Jesus, amém? Fica de pé, eu me abro ao Teu querer, eu me rendo a Tua voz, quero me submeter, Quero conhecer, eu quero conhecer, teus planos, os passos que dei sem você, só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos, sem Ti, vai, sem Ti, para o nosso poder, nada posso subir, se o céu é aqui, só me pira a nosso Senhor, Olha que bonito que você cantou agora O céu que eu procuro só virá por causa de você, de ti O mundo pode me oferecer muita coisa O mundo tem seus prêmios Mas não tem céu Só Deus pode me oferecer céu Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu E se não for assim Dou minha mão, dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Eu me abro ao teu querer Eu me abro ao teu querer Eu me redo a tua voz Quero me submeter Quero me submeter Quero conhecer o Senhor, a sua vontade Quero conhecer teus paus Os passos que dei sem você Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Eu me arrependo de toda vez que me apeguei a este mundo E arrependo dos meus planos Sentir nada posso, vai Sentir nada posso fazer Onde eu posso ir, Jesus Onde eu posso ir Se só o Senhor pode me dar céu O céu que eu procure Só virá por tua voz Os meus passos são teus, vai Os meus passos são teus E meu próximo menino é teus E se não for assim, não me deixe vir Dá sua mão pra ele, vai O meu amor para ti Vejo os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Com seus braços levantados Vai pedindo a graça A força pra desapegar Porque talvez o que você está envolvido Vai te dar muito trabalho Sair da situação que você está Talvez vai te dar muito trabalho Mas Deus vai te ajudar É a graça dele que vai operar tudo Você só precisa querer Você precisa querer Deus quer operar em você Deus quer operar em você Deus quer te ajudar Os meus passos Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teus E se não for assim, não me deixe Do meu amor para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Amém Amém